Música Timor-Leste, Cessai, membro permanente da Organização Mundial Comércio e Rafulanoen. Raful, vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador para Assunto Econômico, Ministro Turismo no Ambiente Francisco Calvo Adilai, entrega protocolo adesão no instrumento aceitação subsídio pesca para a Diretora Geral Organização Mundial Comércio. Calvo Adilai continua ao encontro com a Diretora Geral Organização Mundial Comércio e de coalia com o processo Timor-Leste atuadere para a Organização Mundial Comércio. E o encontro no Francisco Calvo Adilai até tem Timor-Leste a rua na reforma compreensiva atuaçai infraestrutura comércio radia acesso para o mercado no promove ambiente econômico inclusivo e da nebe fo benefício para o setor roto e a sociedade. Tamba parte roto sente contente o Timor-Leste em esforço rodeadere para a Organização Mundial Comércio. No banheiro Timor-Leste prepara a fase pós-arvocacia nhan, se concentra atuar a economia e da nebe resiliente no sustentável, o diamento no Timor-Leste no ambiente econômico nebe conducivo para o crescimento doméstico na cooperação internacional. O Timor-Leste, especialmente, é o Excellency Presidente Ramazota e o Primeiro-Ministro Xanana Guzmão e também o Presidente do Parlamento. Eu gostaria de dizer muito obrigado ao Diretora Geral, a Mme Gozi e a sua equipe. O Diretora Geral, a Organização Mundial Comércio, aprecia o esforço na dedicação ao Timor-Leste onde continua a luta mais que a Fácil, mas o esforço onde prensa o outro critério na regra da Organização Mundial Comércio ou pontualidade. Eu gostaria de dizer como feliz e emocionado que o Excellency foi capaz de vir aqui e depositar o instrumento de acesso e também para a ratificação do Fácil Subsidies Agreement. E em 30 dias, como o Primeiro-Ministro Leste disse, nós vamos ter o Timor-Leste join a organização formalmente. Hoje foi uma ocasião de grande alegria para nós, e nós estamos tão felizes que eles foram capazes de fazer tudo em tempo. É não foi fácil. Então, isso mostra o dedicação do Timor-Leste governo e o Parlamento para ter sido capazes de fazer tudo em tempo. Se seguindo isso, o que eu gostaria de fazer é trabalhar com eles em tentar garantir que a post-accessão também vá lentamente e que eles realmente sentem os benefícios de ser um membro de WTO. Eles têm um plano de post-accessão ambitioso que nós esperamos que possa ser implementado. E então, nós vamos trabalhar de mão em mão. O Timor-Leste entrega o protocolo de adesão no instrumento Aceitação para Subsídio Pesca do Twitter Informação e Alorantolo Nulo Fulano Agosto Tinerinho Roronulo Resinat, Timor-Leste, se oficialmente sai membro permanente da Organização Mundial Comércio, Dilman Suzete, GMN.